Fico feliz que nessa caminhada tenha reunificado o campo da Frente Popular, reencontrado com militantes políticos que nos ajudaram em outras etapas importantes da vida pública. Aprendi com o doutor Arraes que os compromissos que nós temos fundamentais são com o povo e só pude honrar porque tive vocês ao meu lado. E nos juntamos em torno de um objetivo, que é prosseguir Pernambuco melhorando, Pernambuco podendo avançar, Pernambuco podendo legar aos mais pobres uma vida melhor, mais digna. Eu queria pedir a meus companheiros, todos os prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, deputados estaduais, federais, candidatos, Eu queria pedir que vocês colassem esse debate em todos os recantos e digam onde passar. Vote em Paulo, Raul e Fernando, porque dessa forma vamos estar zelando pelo que nós construímos juntos. Nós estamos apontando um novo líder para poder liderar uma nova fase da visa política de Pernambuco. Para isso, a unidade é a palavra de ordem. Todo mundo agora é olhando para frente, reconstruímos uma força política enorme que haverá de ter a bênção do povo pernambucano. Fiquem seguros, nós vamos ter uma grande vitória. Que Deus abençoe a nossa caminhada. Obrigado. Fiquem seguros, nós vamos ter uma grande vitória.